Olá galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer a segunda parte do Abrindo Meu Cofrinho. No vídeo anterior, que foi a parte 1, eu quebrei esse cofrinho e consegui todo esse dinheiro. E hoje eu vou filmar indo comprar o meu presente que eu quero, né, que eu não vou falar que é segredo, para vocês. Então se você quiser descobrir o que é, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, para a gente bater 200 mil inscritos. Você ainda não me segue no Instagram? Então corra lá que vai estar aqui na descrição do vídeo o meu musical e meu Facebook também. Já me mande o seu presentinho e sua cartinha na caixa postal, que eu vou adorar mandar um beijão para você. Então pessoal, agora eu vou mostrar certinho como que eu separei o dinheiro que estava no meu cofrinho. Eu separei moedas de 5 centavos a 1 real. E também tem essas notas. Esse dinheiro aqui eu não vou mostrar porque é o que sobrou e alguns dólares da minha viagem, que já tá até meio mofado de tanto tempo que faz que eu guardei. Então eu vou guardar de volta no meu outro cofrinho. E deixa para alguma próxima ocasião. Então pessoal, de moedas de 5 centavos, nossa tá pesado. Eu separei todas as moedas nesses saquinhos, para depois e a minha mãe podemos ir no banco trocar por notas. Mas lá eu não vou filmar porque não pode filmar no banco. Em moedas de 5 centavos eu consegui 25 reais. Em moedas de 10 centavos eu consegui 24 reais. Em moedas de 25 centavos eu consegui 59 reais. Em moedas de 50 centavos, 97 reais. Em moedas de 1 real, 217 reais. Aí aqui tem algumas notas. Somando todas as moedas eu consegui 422 reais. E somando todas as notas, 184. Que resultou em 606 reais. Que é o dinheiro suficiente para comprar o que eu quero. Então vamos lá para a loja de brinquedo? Já cheguei aqui no shopping. Ai, meu lábio grudou. Vocês já fazem ideia do que eu quero? Hum, não? Uma dica. Eu coleciono e já fiz vídeo no canal mostrando todos os que eu tenho. Então vamos lá? Primeiro eu vou mostrar um pouquinho. Aqui tem um patinho. Cabinho de boneca. Shopping. My little pony. Cestinha de comidinha. Olha, gente, do Masterchef. A Dora Doll. Eu quero muito uma Dora Doll, mas será que o dinheiro que eu tenho dá para comprar? Não sei. Então... Aí em cima tem Baby Alive. Nossa, aqui tem uma net de Barbies. Ever After High. Filha do Chapeleiro Maluco, a Madeline Hatter. E boneca grande, gente. Eu nunca vi. Que legal, né? Aqui tem a Cinderela. E várias outras princesas menores. Ever After High, Monster High. Várias. Baby, wow. Que legal, eu nunca vi. Oi. Oi. Ela fala mais de 150 frases. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Oi, filhinha. Olha, ela vem com o celular. Que chique, hein? Agora, a revelação. O que eu vou comprar? Uma Baby Alive. Sem dúvida, gente. Eu amo Baby Alive e coleciono. Eu amo muito. Olha aqui. Aqui tem mais Baby Alives. E agora, qual será que eu vou pegar? Eu vou mostrar para vocês. Essa é a fraldinha mágica. Que eu já tenho. Só que a minha é a negra. Aí tem a morena, a loira. Aí tem a escolinha. Que eu tenho também. Essa igualzinha. Tem essa aqui. A hora do sono. Que é mais para bebezinhos. Que ela é de pano e dá para dormir. Essa também. Só que chama naninha. Aí tem essa aqui. A pequena artista. Que também é muito legal, gente. O lançamento. Tem essa aqui. Sobremesa mágica. Que também é lançamento. Você aperta e acabou o sorvete. Aperta e acabou. E voltou. Gente, esse é o primeiro Baby Alive menino. Que já existiu. Olha que legal. E o nome dele é meu primeiro filho. O modelo. É tipo a... Lanchinhos divertidos. É o mesmo molde. O mesmo prato. O mesmo tipo de colher. É muito legal. Aqui tem a cuida de mim. Que é de médico. Quando aperta. Fica mudando as carinhas. Do estetoscópio. Aí tem essa. Que é a hora de comer. Que eu tenho a loira. Mas a negra também é muito fofinha, gente. Tem essa. Que é a Kinga Tinha. Que chama Hora do Passeio. Eu tenho essa loira. Ela é muito fofa, né gente. E agora. A Doces Lágrimas. Bebê Doces Lágrimas. Que é lançamento também. Gente. Qual vocês acham que eu vou pegar? Põe aqui nos comentários. Também tem uma que é lançamento. Que ela chama. Adoro Macarrão. Só que ela não tá aqui. E a que eu escolhi. É a Bebê Doces Lágrimas. Gente. Ela é muito fofa. Eu achei muito legal o fato dela chorar. Eu achei bem diferente. Ela chora de verdade. Se vocês fizerem um vídeo demonstrando ela. Com certeza eu vou fazer. Deixa aqui nos comentários. E agora eu tô na dúvida entre essa e a morena. As duas são muito fofas. A morena. E a loira. Gente. Eu escolhi a loira. Porque a franja dessa. Ela tá toda descabelada. E o cabelo de Baby Alive. Quando vem com a franja tudo assim. Quando eu penteio. Não adianta. Eu ia ter que deixar uma faixa por um tempão. Pra depois abaixar. E nem abaixa direitinho. E eu gostei do penteado dessa. Que tem uma trança. E aí tem um rabinho. E também. As minhas Baby Alives. Que agora eu tô ganhando. Que tem cabelo. Eu não tiro mais o penteado e penteio. Porque antes eu fazia isso. E o cabelo ficava todo foar. Então eu acho esse um penteado bem bonito. Pra ela ficar. Então eu vou levar a loira. Gente. Deixa aqui embaixo sugestões de nomes. Que vocês acham que combine com a carinha dessa loirinha. Mas pessoal. Pensando bem. 600 reais é muito caro pra essa boneca. Imagina nossos pais. Eles pagam muito caro pra comprar coisas pra gente. Presentes. Roupas. Então quando você quiser muito uma coisa. Como eu queria essa Baby Alive. Junte o seu dinheirinho. Que vale a pena pra depois você comprar. Espero que vocês tenham gostado do que eu escolhi comprar. Com o dinheiro do meu cofrinho. Deixa aqui embaixo nos comentários. Se vocês querem que eu faça um vídeo mostrando ela. Tchau. E até o próximo vídeo. Ah. Beijo. Beijinho. Beijão. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto